Música Novão Pé Livre, leve, solto E Dora Pula pro lado de cá Vem pra cá, vem pra cá E o D-Zim vaibestos Pula pro lado de cá É pra cá, vem pra cá E o D-Zim vaibestos 5, 2, 1, 3, o 3 que eu vou votar Todo mundo é 13, vai pra bunda melhorar Se 1, 2, 1, 3, o 3 que eu vou votar Eu voto 1, 2, 3, vai pra bunda melhorar Eu voto mais do 3, no 3 eu vou votar Todo mundo é 13, vai pra bunda melhorar O 13 quer estourar O vento é 13, o centro é 13 Todo mundo é 13, arrocha com 13 Arrocha com 13, estoura Olha o 13 aí, papai Estoura Se 1, 2, 1, 3, o centro é 13 E o jogo vem que vem O 13 como eu vou votar Mulherada vem também O 13 é da gente chegar, mas vem até cá Todo mundo é 3, só voto 13 pra ganhar Eu voto mais do 3, no 3 eu vou votar Todo mundo é 3, vai pra bunda melhorar Todo mundo é 3, vai pra bunda melhorar Todo mundo é 3, vai pra bunda melhorar Eu voto mais do 3, vai pra bunda melhorar Todo mundo é 3, vai pra bunda melhorar Eu voto mais do 3, no 3 eu vou votar Todo mundo é 3, vai pra bunda melhorar 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 Tchau, tchau.